O que é a marca? Para garantir que a sua marca não entre em conflito com outras marcas registadas ou pendentes de registro, deve consultar a base de dados de marcas nacionais e também a base de dados TMVU. Aí, poderá encontrar marcas nacionais, europeias ou internacionais que estão protegidas no nosso país. Se a sua marca é idêntica ou semelhante a outra já registada ou ainda em fase de estudo, corre o risco de ver o seu pedido recusado. Lembre-se, a proteção da sua marca é de âmbito territorial, pelo que apenas se aplica ao país ou região onde a mesma foi registada. O que devo fazer de seguida? Se deseja proteger a sua marca, é necessário apresentar previamente o pedido de registro. Poderá realizar essa operação online ou imprimir e preencher o formulário em papel, que também se encontra disponível no nosso site. Que tipo de informação precisa incluir no pedido? No seu pedido deverá constar o seu nome, endereço e dados de contacto, uma representação gráfica da sua marca e uma indicação do tipo de marca, isto é, se se trata de uma marca nominativa, figurativa ou mista, e uma lista de produtos ou serviços para os quais deseja a proteção da marca. Devo realizar o pedido em meu nome ou em nome da minha empresa? Tanto uma pessoa singular como uma pessoa coletiva podem apresentar um pedido de marca. É importante ter presente que o requerente do direito será identificado como o titular do pedido. Preciso de um representante legal? Não necessita ter um representante legal para realizar um pedido de registro de marca. Caso opte por ter um representante, deverá ser um profissional qualificado na área da propriedade industrial, de acordo com a legislação nacional em vigor. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial não pode recomendar nenhum agente em particular, sendo que poderá consultar no nosso site uma listagem de todos os agentes em exercício no nosso país. O meu sinal inclui um nome e um elemento figurativo. Que tipo de marca devo selecionar no requerimento? As marcas registadas são categorizadas em diferentes tipos. Por exemplo, as constituídas apenas por palavras, letras, números ou outros caracteres padrão, encontram-se na categoria das marcas verbais. Se a marca usar caracteres não padronizados, estilização, layout, elementos gráficos ou cores, então enquadrar-se-á nas marcas figurativas. Poderão ainda constituir uma combinação verbal e figurativa. Pode encontrar mais informações sobre outros tipos de marca no nosso site. Mencionou produtos e serviços. Onde posso encontrá-los? Quando registra um pedido de marca, deve especificar os produtos ou serviços para os quais deseja registrar-se. Para procurar os produtos ou serviços, pode consultar a lista de classificação de NIS no nosso site ou usar a base de dados do TM Class. Quanto tempo dura a proteção? Quando a sua marca é concedida, fica protegida por 10 anos a partir da data de concessão. Pode renová-la por períodos adicionais de 10 anos, pagando a taxa correspondente. Quanto tempo demora a registrar a minha marca? Quando submete um pedido de marca, o mesmo é sujeito a uma apreciação formal e a um exame de fundo. Se o Instituto decidir que o pedido de marca se encontra corretamente instruído, será publicado no Boletim da Propriedade Industrial. Poderá, eventualmente, existir algum atraso no processamento do seu requerimento, caso há julgar alguma notificação para esclarecimentos adicionais. De acordo com a legislação em vigor, existe um período de dois meses para a apresentação de eventuais oposições. Se no final desse período nenhuma oposição tiver sido apresentada e se não existirem outras marcas que possam ser obstetivas, a titularidade da sua marca será concedida. Não é relevante o tempo de estudo do processo de registro de marca, uma vez que, se a sua marca for concedida, a mesma ficará protegida desde a data em que submeteu o pedido. Quais os custos associados ao registro? Existe uma taxa básica para novos pedidos que inclui uma classe de produtos ou serviços. As classes adicionais, se existirem, serão taxadas separadamente. Se pretender renovar a sua marca, terá que manifestar tal intenção, pagando para o efeito a correspondente taxa de renovação. Pode consultar a tabela de taxas, bem como as formas de pagamento, no nosso site. Tenha atenção com os pedidos de pagamento indevidos. Se tiver alguma dúvida sobre os mesmos, entre em contato com o Instituto. Considere este registro necessário? Sim, sem dúvida. O registro é muito importante. Contudo, apesar de não existir obrigatoriedade quanto ao registro, ao fazê-lo terá um direito exclusivo que poderá ser aplicado em casa de infração por parte de terceiros. É importante salientar que ser detentor de uma marca é a única forma de provar a sua propriedade, bem como a abrangência da sua proteção. Aspetos a reter. Crie uma marca distintiva. Verifique previamente a sua disponibilidade. Identifique produtos ou serviços que pretende proteger. Decida onde a quer registrar. Solicite o pedido de registro de marca. Pague as taxas devidas. Se necessitar de mais informações, por favor, consulte o nosso site.